Tá na moda falar mal do Se Joga, né? Eu quero ver alguém falando bem. E é isso que eu vou fazer hoje, né? Eu vou procurar pontos positivos desse programa novo Vespertino da Globo, que eu sei que são difíceis de encontrar, mas eu acho que catando, catando, catando acho que dá. Bom, o Se Joga estreou dia 30 de setembro, então ele tem umas duas semaninhas aí no ar. E eu acho que ele ainda tá em fase de adaptação, né? Então esse começo sempre é difícil. Foi difícil pro programa da Fátima quando ele estreou. Sempre é difícil uma estreia de programa. Então, assim, esse tempo pra se adaptar é necessário e eu acho até que se você assistir o primeiro episódio do Se Joga e assistir o último, já se vê uma grande diferença, né? Que o primeiro, quando eu assisti, eu falei, gente, que bagunça é essa? Eu não conseguia nem ouvir direito o que os apresentadores estavam falando, assim. Era muita gente falando ao mesmo tempo, parecia uma feira, assim. Era... Uó! Ele continuou ruim, mas eu acho, assim, que tem algumas coisas que dá pra gente elogiar e que podem crescer e que podem conquistar o público. A gente tem que lembrar que o Se Joga estreou nas tardes da Globo e ele pega um horário, assim, bem crucial, né? Que é o horário do Balanço Geral em São Paulo. Que tem o quadro A Hora da Venenosa, da Fabíola Hypert. Aquele quadro e aquele programa dá muita audiência. E eu acho que o Se Joga tá ali existindo pra não só suprir essa falta das tardes da Globo, né? Suprir a falta do video show, mas também pra ser meio que um programa de fofoca. Não sei. Eu acho que o grande problema do Se Joga é esse. Eu acho que ele não sabe o que ele é. Ele não sabe se ele quer ser um video show, ele não sabe se ele quer ser um video game, né? Porque no Se Joga tem vários jogos, tanto com famosos, tanto com o povo que tá lá na plateia. Ele não sabe se ele quer ser um programa informativo, porque também tem notícias tanto de entretenimento, mas também culturais, notícias do mundo. Eu acho que ele tá meio perdido ali no que ele é. Ele realmente é um Se Joga, uma mistureba. E enfim, eu disse que eu ia falar bem e eu já comecei falando mal, né? Então vamos ao que interessa. Vou começar falando de uma coisa que eu gosto no Se Joga. Pode melhorar? Claro que pode, mas é uma coisa que até então é o que eu mais tenho gostado no programa, que é o quadro do G Show. Quando a Tati entra ao vivo pra conversar com os três apresentadores. Que é a Fernanda Gentil, né? O Erico Braz e a Fabiana Carla. Não sei se eu gosto tanto desse quadro por gostar da Tati, que eu acho ela super carismática. Eu já tinha percebido isso no Rede BBB, que ela participa, né? Não sei se ela vai participar no próximo ano, acho que sim. E ver ela conversando com aqueles três apresentadores, eu acho que dá uma espontaneidade maior, porque ela tem muito isso. Ela é muito divertida, então eles três ainda estão muito automáticos, assim. E eu gosto muito desse quadro, porque ele tá diretamente ligado ao conteúdo de novelas da Globo. Então, quando geralmente a Tati entra ao vivo, é pra falar de novela, é pra falar sobre algum ponto de bastidores. Aí não teve tanto isso de bastidores, mas assim, já passou perto ali, né? De comentar episódios marcantes da semana, de levar a gente fantasiada pra alguma coisa que tenha a ver com novela na semana, enfim. Eu acho que aquele quadro tem muito potencial. E assim, o que eu mais sinto falta do video show, por exemplo, é isso dos bastidores de novela. Então, eu queria que o Se Joga tivesse mais isso, já que eles têm uma proposta assim, um pouco parecida com o video show, que pudesse ter mais bastidores de novela. E eu acho que esse quadro do G Show se aproxima um pouco mais disso. Vamos ver, né? Outra coisa que eu gosto do Se Joga e eu vejo potencial ali, é o quadro do Paulo Vieira. Isso é muito minha vida. É sem falar do próprio Paulo Vieira, que é muito engraçado e ele é ótimo. Inclusive, acho que ele podia ser um apresentador fixo ali com os outros três, talvez substituindo algum deles, não sei, ficar só uma duplinha, ele e outra pessoa. Porque ele é muito engraçado e muito espontâneo. Assim como a Tati, acho que o que eu gosto muito dele é porque eu vejo espontaneidade ali. Ele tem esse quadro que é um pouco de comédia, é como se fosse um quadro de esquetes. E é bem divertido. Tem umas críticas legais, umas sacadas inteligentes. Ele tem muita experiência em comédia. Eu já percebi quanto ele era ótimo no programa do Pochada, Record. Agora ele está no Zorra Total também, fazendo alguns esquetes e sendo um dos roteiristas. E agora também está no Se Joga. Eu queria até que ele tivesse mais presença ali. Eu gosto muito, não só do quadro, isso é muito minha vida, mas quando ele participa ali do ao vivo. Ele geralmente senta ali na plateia, conversa com as pessoas, conversa com os apresentadores que ainda estão muito enquadradinhos ali, muito ali com medo de arriscar e ele fala umas verdades, ele brinca. Hoje mesmo ele citou o SBT, o Zupadora, a Paula Brat. Teve outro dia que ele falou assim, alguma crítica em relação à audiência. Ah, se for ruim, mas se estiver assistindo... Ele fala umas coisas que é um pouco fora da curva, que deixa o programa ser um pouquinho mais espontâneo, que é o que falta muito. O Se Joga tem muito isso de fazer joguinhos com a plateia, sendo assim, até um pouco cruel, eu não me importo muito quando é a plateia ali que tá fazendo os joguinhos, né? Porque eu não conheço essas pessoas, então eu acho que até poderia ficar interessante, mas no formato do programa não fica. Então quando tem aqueles joguinhos de preço, de comida, tipo, gente, eu não me importo. Tem gente brincando daquilo. E o Paulo, quando ele tá ali sentando com a plateia, eu acho muito mais interessante do que quando bota a plateia pra jogar, sabe? Eles tentam que o programa seja aquela coisa bem povão, assim, popular, e às vezes só uma conversa ali causa isso. E aí fica a dica. Um dos grandes desafios desse programa é a questão justamente de ser um programa que não pode falar mal de pessoas da casa, né? As maiores celebridades do país são da Globo, são atores da Globo, são gente que tem contrato com a Globo. Então os apresentadores ali não podem falar mal ou fazer alguma crítica. a ninguém, infelizmente. Então aquela coisa fica bem chapa branca. Mas eu percebo que o programa tá tentando aos poucos sair dessa chapa branquice. Por exemplo, quando saiu aquele vídeo da Lona Piovani. São a favor do GLS, PU, VXZ e não sei o que. Eu falo, meu Deus do céu, mas ia mudar muito trabalho. O Se Joga, o que ele fez? Ele entrou em contato com a Lona Piovani, né? Foi bastante constrangidor? Foi. Mas foi uma tentativa de fazer alguma coisa ali um pouco diferente, sabe? Fazer a Lona Piovani falar sobre aquele vídeo dela. Qual outro programa ia conseguir fazer isso? Talvez, talvez até o TV Fama ia conseguir alguma entrevista ali se ela fosse em algum evento. Mas assim, qual artista que faria um vídeo para uma emissora se não fosse pra Globo? Outra coisa que o Se Joga tá fazendo é levar pessoas pra dizer que vai invadir o celular dela. que enfim, essa proposta seria legal se a pessoa de fato deixasse o celular pra o programa invadir, mas como isso é impossível, eles levam os artistas pra ouvir mensagens carinhosas de outras pessoas. Enfim, é muito chato, pra falar a verdade. Mas assim, de vez em quando eles levam algumas pessoas envolvidas em algumas coisas que a galera tá comentando. Tipo, hoje, levaram a Débora Nascimento, que esse ano foi bem polêmico pra ela, né? Porque ela passou por uma separação com Gisele Loreto, que foi super mediática. Tá, que não citaram isso diretamente, mas levaram ela, sabe? Semana passada levaram a Isval Verde, que tinha acabado de sair uma matéria de mau gosto. Não lembro qual foi o portal de notícias, mas falando a Isval Verde saiu e deixou o filho com o pai. Que? Qual o problema disso? Mas enfim, levaram ela pra comentar disso. Aí eu acho interessante. Aquele enquadro em si eu acho chatíssimo. a pessoa vai lá pra ouvir elogios, pra ver o programa bababando ela. E isso eu acho que outros programas da Globo já fazem, com arquivo confidencial, até com café da manhã da Ana Maria Braga já fazem isso. Então mais um programa da Globo pra babar os artistas da Globo. Mas, quando leva alguém que na semana tá envolvido em alguma polêmiquinha, eu acho isso interessante. Eu acho uma tentativa legal, sabe? É, se eu ver outras coisas. É isso, gente. Acho que até já falei muito, até que eu já achei bastante ponto positivo ali. Eu falei algumas críticas aqui no vídeo, porque não dá, né, pra não fazer. Mas, assim, já melhorou desde o primeiro episódio. Eu ainda acho ruim. Eu ainda acho meio bagunçado no conceito. Parece que eles não têm um objetivo específico. Talvez seja essa proposta ser uma mistureba mesmo. Mas eu acho que com os ajustes ali ou aqui, pode ter potencial. Nos três apresentadores, o Erico Braille ele ainda tá se adaptando. A Fernanda Getil, já ao contrário. Eu acho que ela tem muita experiência na TV. Só que, às vezes, eu acho ela muito no automático, sabe? Parece que ela tá fazendo muito ali no automático e tá sem emoção, sem sentimento. E a Fabiana Carla, por incrível que pareça, talvez até vocês discordem de mim, é a que eu mais gosto, porque eu acho ela muito genuína, muito sincera, sabe? É a que eu vejo mais empolgada ali com o programa. Posso estar enganada. mas eu acho que ela é a que tá no meio termo. Ela não tem muita experiência, mas ela consegue ser carismática. Não sei, o que vocês acham? E eu quero saber a opinião de vocês, se vocês gostam, se joga, porque eu sei que tem gente que gosta sim. Se você não gosta, comenta aí se você concorda comigo. E eu também queria dar um oi pra nossa nova parceria, na verdade, antiga parceria, mas fazia tempo que eu não falava dele aqui, que é o canal Memória Teledramatúrgica do Edu, que ele é super talentoso e ele sabe muito de novela. E você que segue o canal dele ainda, vai seguir lá, vai se inscrever, porque ele tem muito conteúdo bacana sobre novela. E você que tá assistindo o vídeo e não é inscrito no nosso canal, também se inscreva, por favor, e segue a gente nas redes sociais. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí